Pera, pera aí, tá bom, pera aí, eu vou, tá bom, tá bom, querido, vai, 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 bom dia, bom dia, bom dia, e aí vagabundo, tá me tirando, João? Não, calma aí, é que eu acordei estressado, certo? Oxi, e daí, qual que é a fita do bagulho? Acabei de vir uma notícia aqui, me fez lembrar o Valdívia, pai, que porra de Valdívia, eu sou corintiano, João? E aí, camisinha, beleza? Você tá tirando, parceiro? Qual que é a fita? Senta aí, João. Senta aí, você me dá uma paulada dessa nas costas, quer que eu sento, irmão? E aí, lac... Tá me tirando, parça? Qual foi? Me conhece de onde? E aí, caloto? Que fita, mano? Tá me vendo com alguma cara de adesivo, João? Tá achando que você tá falando com o que? Aqui é verdão, tá ligado? Isso aqui é timão, parça. E aí, tchau, caralho? Você tá atirando? Tá louco, tio? Perdão, eu acordei estressadão, mano. Estressado o que, tio? Você tá louco? Pra batar nos outros, caralho? Não, senhor, você quer o que aí, mano? Eu sei, menstruado, eu tava... Menstruado, tio? Não, corre, corre o jeito... Dudu, mano, arrebentando no bagulho, velho. O que você acha? Quem mesmo? Dudu, quem mesmo? Olha a camisa que eu tô, Dudu, mano. Ah, você é palmeirense? Não, sou flamenguista, mano. Vitor, pai? Oxe, irmão. Caramba, você é a cara do Ortigoça, mano. Caramba, mano. Jogo no Parmeira, mano. Eu sei aqui, Silo, eu tô falando... A Silo é o caramba, respeito, parça. Qual que é a fita? Tô parado aqui, você vem batendo nos outros, truta? Eu sei, mano. Será que o Dudu vai pra próxima copa? Dá-me sair, Sabeu. Vai, vai, sai. Deixa eu falar, então. Pode sentar aí. Pelo destruindo, os caras querem levar o... Foda-se o Palmeiras. Foda-se o Palmeiras. Os caras querem levar o Abel Ferreira. Os caras querem levar o Abel Ferreira pra seleção, eu tô puto, eu. Meu irmão, nem de futebol eu gosto, parça. É, mano, você não me deu nem bom dia. Porra, você chegou aí batendo nas minhas costas, tio? Ó, Coração, você viu o gol de bicicleta do Rony? Uxa, tio, você tá louco? Não, ele fez um golaço, viu, velho? Não tem a ver com isso, tio? É que o Roger Guedes... Vai, 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 vaza, vaza. O Rony fez um gol de bicicleta. Sai, sai, sai piano, sai piano. O Dudu e o Rony, você acha que vai pra copa? Tem que ir, né não? Salve, meus cadelos, meus delícias, meus borboletos. Salve, meu mundo, salve, meu povo. Ó, qual é o próximo time que vocês querem que o pai grava o Jornal 2? Comenta aí. Bora pra cima, é nóis que tá, bando de delícias.